É só mais um temporal Chuva lavando o mar Fecha o portão Entra pra ver a enxurrada passar Quando acabar a luz E a escuridão subir Pro alto do céu Olha em paz que a nuvem já se desfaz E a lua cheia de intuição Logo aparece pra multidão Como se dissesse preste atenção em mim O que tem começo tem meio e fim Deixa passar o dia ruim Que a tempestade resolve com Deus É só mais um temporal Bruxas rondando o mar Fecha o portão Vem espiar a noite desassombrar Quando acabar a luz E a escuridão subir Pro alto do céu Olha em paz que a nuvem já se desfaz E a lua cheia de intuição Logo aparece pra multidão Como se dissesse preste atenção em mim O que tem começo tem meio e fim Deixa passar o dia ruim Que a tempestade resolve com Deus Resolve com Deus Foi só mais um temporal Foi só mais um temporal O que tem começando um temporal O que tem começo tem meio e fim